Sem isso aqui, nenhum ser vivo, vivo e plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente a ganhar Mas cê só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou Tudo bem meu ross e eu que sou um mil casar E ela é só feita na rua Só pra você ver como que eu chego Mando a verdade que é sempre no e crua Porque você pode ser mil casar Só que agora eu te dou um lembrete E antes de entrar nas minhas mil casas Surge seu pé no tapete Só pra você ver como é que acontece Começo assim só que pegando leve Só que você tenta comigo Cê peita não aceita Seu fim vai ser breve Porque sabe que Cê nunca quer pegar o flow de tempo Eu vou explicar só aqui Se você quiser pegar é só sentar que eu vou te ensinar Porque sabe que você nunca aguenta no RAP Tudo bem, pode acabar Cê sabe que em segundo eu acabo com você Vou chegando agora vou fazendo aquele freestyle Porque eu acho que eu sou o MC Ele quer falar de tapete Só que eu sou Aladim Coel, Odin O dinheiro tá na mão Porque eu não sou o Massimão Tudo bem agora vou fazer a transposição Cê quer falar várias coisas agora de vilão Tô suave de quebrado agora a caída do capão Ó, você quer falar várias fitas Não acelera não Que a pressa é inimiga da perfeição Eu sou calmo, eu sou o Salazar Eu sou aquele cara que te dá um azar Eu sou aquele cara que eu sou Kowalski Sou aquele cara que é diferente de você Agora você vai perder uma task Uma tarefa Aquilo que cê não tem Aquilo que você não obteve Cê vai apanhar Tanto que o bagulho não vai ter código Não sou filho pródigo Mas vai ter macete E hoje cê vai tomar um cacete Eu não quero saber de tapete Só quero ser colombiano e vender eles Ai, caralho Aê, família Por aí de rima Quem gostou das rimas do Isel Faz muito barulho Diferentemente Barulhos pra quem gostou das rimas de Milhouse 1x0, certo família Terminando começa O cara tá embrasizado Ah, já foi isso aqui, mano Foi não? Foi não, caralho Você é louco? Mas acho que não foi não, né Foi tudo Satisfação total, família De verdade, energia É a monstrona, mano Caralho, de três pra porra Mas com esse que eu quiser Aê, gente Da hora Aê, vamos chamar uma vibe Só que os moleques já começarem daquela forma, certo? Aê, batalha do estudante Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue, sangue, sangue Isso é batalha do estudante E essa é nossa gangue E o que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Tudo bem, cê quer ser bem-vindo? Isso daí já é o El Kame Eu vou mostrando pra você que eu não sou o Goku Terceiro Illuminati, Tenshihan Kame, Kame, ha, ha Timbu, cê vai parar agora pra baixo da vala Cê sabe, camarada, que a ideologia veio da periferia Vou manter a calma na distribuição da fala Eu vou chegar dentro da sua mente No seu forte que cerebral vou fazer até o moinho Sabe na verdade que eu faço aquele freestyle e boto o fire Eu vou incendiar só um pouquinho Só pra você entender que o bagulho é quente Na batalha sou na área campo, também sou o Berbatov Terosene bota fogo na combustão Hoje eu sou o vilão que demonstra um banho Ow, 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 ow Uma por uma, então, vem Você quer falar que você é Aladim Só que você sabe que você é competente E você quer ser o Aladim A cada três desejos, vem três sapatos diferentes Só pra você ver como você veio com a ideia escrota É como já diria o DC Você é o Lula Pois dá com uma mão e rouba com a outra, cê vai pegar Tudo que eu venho te explicar, porque Mano, cê sabia que isso é trap Olha só, vou escutar e logo encaixar Porque você quer ser o Aladim, só que Você sabe que você é muito comum Eu sou cultura de preto junto com religião Você é Aladim, eu da Bahia tipo Olodum Terceiro! 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 Mata ele! Izel começa, Milhouse responde Quatro vezes em cada, certo? Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! O Izel vai matar ele! Raul vai matar ele! Mata ele! Ei! 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 Porque você sabe né mano, que eu faço freestyle agora, cê é consequente Você veio no último verso falando que você vai mexer com a minha mente Só que você sabe, cê tá em fase terminal Só combinação de Paloma Prefeito que te pede ter um acidente vascular cerebral Mas eu ouvo fazendo a minha rima porque você ilude Você quer falar de Lula, você é tão tão contraditório quando ele fazer hang-lose Aí! Vai falar louco agora eu chego diferente, você tá naquela rima bem pesada Só tá na improvisada, não pintarem que mais querem Só que cê não aguenta comigo, você não aguenta com essa trajetória Esse daqui é um sinal do Ronaldinho fazendo rima e rodar aleatória Será que cê vai pegar tudo que eu tô falando, só tô te matando Porque você nem lembra de mim que eu tô te matando, mas na foto eu tô aparecendo Sou Ronaldinho Gaúcho, eu sou Bruxo e o Jainé que para É porque o freestyle é uma bola, já dá um tapa e já vira cara Só que você é atalhista com pés, só que tu sabe que você é pivete Se você quer falar de futebol, comigo ninguém compete Será que você não tá entendendo freestyle agora que não se engane? É porque põe o efeito e grita no final, jabulani Vamo manter o conceito Nem mandando uma jabulani sem rima com efeito Essa rima é manter a conduta, eu vou falar pra você Que o pessoal é daora, eu sou o Cabreúva É porque poderia ter outro MC, cê sabe que cê é Zé Ruela Porque seria o Double 3 e eu ativaria Roberto Carlos contra a vela Trivela, cê sabe né mano que você é o Sequela Só que você ia virar seu barco e eu fui lá e puxei a manivela Ele puxou a manivela, olha só como ele ramela a nossa função Você quer ser Roberto Carlos e chute, eu coloco as três velas no seu caixão Hoje você vai pro Necrotério e eu vou falar pra você Ainda vou brindar e eu vou sorrir lá no seu cemitério Esse round mereceu muito barulho, então faz muito barulho Concei, mas ae Ae família, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Isel faz muito barulho Prontamente, quem gostou das rimas de Milhouse faz brilho.